Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panini de berinjela, presunto parma e mussarela de búfala. E hoje eu vou fazer mais uma receita de panini deliciosa. Esse panini aqui é ótimo pra quem curte uma berinjela, ele fica incrível. Você vai precisar de ciabata, presunto parma, berinjela, mussarela de búfala, alho, rúcula, tomate e azeite. Eu vou começar picando o dente de alho e colocando aqui junto com o meu azeite pra dar um sabor especial nesse azeite. Colocar um pouquinho de sal pra dar uma temperada também e misturar. Isso aqui já vai dar o sabor, é uma delícia até pra você colocar na salada. Vou deixar aqui descansando enquanto eu fatio a berinjela. Agora eu vou pegar o meu azeite e vou pincelar na minha berinjela. E agora eu vou colocar minhas berinjelas pra grelhar. Minha berinjela já tá bem douradinha, então agora eu vou começar a montar o meu panini. Vou colocar primeiro as berinjelas. Vou colocar agora o meu presunto parma. Vou colocar agora a mussarela. Vou só dar uma esmagada nela assim. Vou colocar também umas fatias de tomate. E vou finalizar com a rúcula. Agora vou fechar e vou levar pra dar uma grelhadinha. E agora vou deixar aqui até ele esquentar e ficar crocante por fora. Ficou muito gostoso esse panini. O sabor da berinjela com o alho ficou incrível. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past & Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí